A parceria já começa a partir desta quarta-feira com o Red Lab, a ideia é dar maior celeridade à Justiça do Trabalho e combater a corrupção e o desvio de dinheiro. Tenho certeza que a partir dessa assinatura é nossa obrigação pelo convênio, o treinamento e todas aquelas pessoas que foram indicadas pela Justiça do Trabalho, pelo TST, vão acompanhar como funciona isso na nossa Secretaria Nacional de Justiça. É para verificar que é um grande avanço e o Brasil, ministro Ives, o Brasil nesse sentido de laboratórios, de lavagem de dinheiro, de troca de informações, de parceria com o Executivo, parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, é um dos países que mais vem avançando. A medida também vai ajudar a garantir o direito de trabalhadores. Algumas empresas que às vezes a falência é uma falência fraudulenta, o patrimônio dos donos, o patrimônio da empresa, ele evapora, some, você não tem como encontrar e o trabalhador fica sem receber. Através de um convênio desse, se consegue mapear onde que foi parar esse dinheiro, onde foi parar esse patrimônio.